Fernandinha. Fernanda Vasconcelos, você está sabendo que o Klaus está precisando de ajuda para fazer os seus brinquedos. E eu posso ajudar? Nós podemos ajudar, sim. Vamos abrir a caixa. Os brinquedos. É super fácil de montar. Olha, tem um certificado. Não, e a sacolinha que vai também. Sacolinha, o certificado de ajudante do Klaus. Os ajudantes do Klaus vão fazer isso. Vão pintar os brinquedos. Vão montar os brinquedos. Vão colar. E depois eles serão doados, certo? Exatamente. Vão ser doados. É mesmo, as crianças vão gostar de fazer os brinquedos para as outras crianças. Claro. Com mais informações, entrem no site e ajudem o Klaus. Eu estou ajudando aqui, ó. Ah, é assim. Ah, é assim. Como é que é? Parabéns, Fernandinha. Você é um talento. É o seu também. É, eu sei. É, eu sei. Você é um talento. E aí